Meu nome é Walid Ali Moussa Saler, eu sou presidente da junta diretora do Centro Islâmico do Amazonas. Graças a Deus tivemos sempre uma convivência bem pacífica em relação a nossa prática religiosa, tanto é que o nosso centro islâmico, nós falamos que nós temos uma fachada transparente para quem estiver dentro entender o que acontece fora e quem estiver fora entender o que está acontecendo dentro. É óbvio, esses atos isolados nós não levamos em consideração e achamos até que não há necessidade de superdimensionar para acabar não gerando um fato além do que a gente julga que seja necessário. Quanto à prática religiosa aqui, como eu disse, tanto no centro islâmico, quanto nos locais onde nós frequentamos e que achamos necessidade de praticar, pelo menos da minha parte ou que eu tenha recebido alguma informação, não temos nada sobre a intolerância religiosa. Bem, eu acredito que a mensagem tem que ser uma mensagem unificada de todas as religiões, já que as religiões são uma religião de entrega ao único Deus, ao único Criador. Eu acredito que a partir do momento que você está no estado espiritual, altamente dedicado ao Criador, qualquer ato que venha de baixo não lhe atinge. E isso você vai respondendo com seus atos, quanto a algum ato de violência ou intolerância, demonstrando que você, ao se entregar a Deus, sempre vai estar mostrando o que há de melhor em você para o agressor. E quem sabe com isso, servendo de exemplo, é que ele mude de ideia. E a mensagem que nós passamos é que todos aqueles que buscam conhecer ou criticar a religião muçulmana, as portas do centro islâmico estão abertas para que conheçam um pouco mais sobre essa religião, que a essência dela é você se entregar ao Criador e passar a mensagem de paz adiante. Música Música Música